E aí, amantes da perfumaria, hoje eu trago duas fragrâncias que vai aquecer a sua tela aí nesse momento, tá? Fahrenheit e Fahrenheit Le Parfum. Resenha do Fahrenheit Le Parfum, mas eu vou fazer um paralelo e dizer o que ele tem de semelhante com o Fahrenheit clássico lançado em 88. Então não sai daí, continua assistindo. E se você, assim como eu, também gosta de perfumes clássicos, deixa o seu like, aperta no likezão aí pra me dar aquela moral. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, você que ainda não é inscrito, tá bom? E também ativa o sininho de notificações pra você ficar informado dos próximos vídeos que eu trouxe aqui pro canal, tá bom? E me segue lá no Instagram pra você que quiser me acompanhar, saber um pouco mais dos bastidores aqui do canal e um pouco também da minha vida pessoal, tá bom? Gente, um vídeo muito especial pra mim, porque eu particularmente sou apaixonado em Fahrenheit, tá? Não conheço a linha completa, só conheço esses dois perfumes aqui e vamos ser bem sinceros, né gente? Tem quem ame Fahrenheit e tem quem odeie Fahrenheit na mesma proporção. Só que eu diria pra vocês, gente, que o Fahrenheit Le Parfum lançado em 2014 é praticamente um Fahrenheit pra quem não gosta de Fahrenheit, tá? E eu vou te explicar o porquê disso, tá bom? Gente, acontece que esse Fahrenheit aqui lançado em 88 é um clássico da perfumaria que traz aquele famoso acorde que vai nos remeter e nos faz lembrar, né? Um cheiro de gasolina, às vezes de óleo diesel, né? Um cheiro de oficina mecânica, isso tá presente aqui, gente. Tudo por causa do acorde formado até que trouxe característica, né? O que deixou realmente Fahrenheit bem famoso por esse diferencial que só o perfume da Dior tem, tá bom? E em 2014, anos depois, foi lançado o Fahrenheit Le Parfum. Esse aqui que ele tem um pouco de diferença até no frasco, tá vendo? Vocês percebem que ele é um frasco de 75 ml, o EDT lançado em 88 é um frasco de 100 ml e ele é um pouquinho mais comprido, né? O Le Parfum, ele é um pouquinho mais gordo, mais baixinho. Os dois são muito bonitos, né, gente? Pela cor do frasco, você já tem uma noção. Pô, se trata de um perfume quente, aquecido, né? Talvez adocicado. Só que aquele famoso acorde de combustão que tá presente no EDT lançado em 88, no clássico, não está presente aqui no Fahrenheit Le Parfum. Então, ele acaba se tornando muito diferente, trazendo muito pouco do DNA Fahrenheit do seu irmão mais velho, Fahrenheit tradicional. Então, como a resenha é do Fahrenheit Le Parfum, eu não vou focar mais no EDT, no clássico lançado em 88, mas eu vou deixar ele aqui do ladinho pra gente não se esquecer dele, tá bom? Gente, você borrifa o Fahrenheit Le Parfum na pele, é impressionante. Eu tô usando muito essa fragrância nos últimos dias. Mesmo não sendo assim no clima, é ideal, porque é um perfume quente, aquecido. Ele pede inverno, ele pede no mínimo um outono, um dia mais fresco, mais arejado. E aqui onde eu moro faz muito calor. Mas é impressionante. Você borrifa na pele Le Parfum, você já tem aqui bastante camurça, alcaçuz e um toque de mandarina. Um toque levemente fresco que nos faz arremeter o EDT lançado em 88, que aqui, por sinal, ele é bem mais fresco. É um perfume até mais versátil, eu diria, tá? Então aqui ele traz muito pouco dessa versatilidade do Fahrenheit atual, tá? Porque realmente o clássico de 88 não tem nada a ver, não se compara em aroma, em principalmente desempenho com o novo. É impressionante como as reformulações detonaram o Fahrenheit de 88, tá gente? Até em aroma comprometeu um pouco sim, tá bom? Então aqui se trata de um perfume até mais versátil, mais fresco do que o classicão lançado em 88. E aqui no Le Parfum ele já abre bem bruto, tá? É bem sistemático, tá? Eu diria o que eles têm em comum realmente é essa masculinidade, essa virilidade que não se perdeu aqui no Le Parfum. Então você tem aqui um toque de camurça, que não é como se fosse um couro, que traz um tipo de cheiro, uma nota específica. A camurça aqui, e na maioria das fragrâncias, ela vem para envelopar o perfume. Eu imagino que se não tivesse a camurça aqui, ele seria muito alcoólico, muito difícil, uma saída já muito difícil. Então a camurça tem esse papel de trazer talvez uma maciez ou até uma leve cremosidade para o perfume. Porque o alcaçuz está presente aqui. O alcaçuz é uma especiaria agridoce, tá? Como se fosse um anis estrelado, mas nos traz aqui um cheiro de uma especiaria um pouco mais adocicada, tá bom? Só que o rum, cara, que está presente no coração, ele já vem engolindo a fragrância, tá? O rum está muito presente aqui, o que traz essa sensação muito alcoólica para o perfume logo de início, tá? Então você boifa na pele e você fala, putz, cara, que perfume diferente. Que perfume buz e maravilhoso, tá? E aí um pouco na secagem, na evolução, no coração já temos aqui a nota de folha de violeta, que também está presente aqui no Fahrenheit tradicional, mas diferente até daquela combustão formada junto com a nota de noz moscada que está presente aqui. Aqui a folha de violeta traz mais como se fosse um lance herbáceo e sujo. É o que traz um pouco dessa sujeira do Fahrenheit Le Parfum, junto com cominho e tomilho, se eu não me engano, duas especiarias que também estão presentes no coração, que ela praticamente salta desde o início também, tá? Então esse perfume é um pouco complexo, tá? As notas de coração já aparecem na saída, aparecem na base. Às vezes aquela sensação de camurça e de alcaçuz que está na saída, você sente no coração, na base. Então é uma mistura aqui que dá muito certo. E o que acaba tornando o Fahrenheit Le Parfum exclusivo, eu diria, tá? E a maior diferença, eu diria, que está presente aqui no Fahrenheit Le Parfum, em comparação com o tradicional, é a nota de baunilha, tá? Mas a baunilha está aqui na base, gente, olha, quase que para enganar o nosso olfato, tá? Porque eu não acho ele muito doce, como algumas pessoas dizem, tá? Eu acho que esse toque de baunilha está mais aqui realmente para não deixar ele tão agressivo, tão difícil de usar. Então, e principalmente, tá? O que vai trazer sensualidade, porque, pô, nota de rum já é uma bebida alcoólica que nos remete um pouco à sensualidade, a algo noturno, a uma balada noturna, né? A um encontro romântico. E a baunilha também tentando trazer um pouco mais de sensualidade para toda a brutalidade que é esse perfume aqui. Então é como se você sentisse essa fragrância aqui, você entrasse numa viagem, tá? Você encontrasse um perfume robusto, denso, bruto, sistemático. Só que quando você vai cavando, você vai sentindo, você vai tentando encontrar o fundinho de sensualidade. E você encontra, depois de algumas horas o perfume na sua pele, você vai sentindo, você vai se acomodando com a fragrância, você sente que se trata de um perfume um pouco até mais romântico também, tá? É aquela coisa, né, gente? Os brutos também amam. É mais ou menos o que é o Le Parfum, tá? Gente, uma fragrância maravilhosa. Isso aqui você tem que conhecer. É uma obra de arte, é um perfume difícil de achar, quando acha tá bem caro. Virou realmente uma relíquia, tá? Mesmo sendo um perfume mais novo, lançado em 2014, todo mundo que não conhece quer botar o nariz no Fahrenheit Le Parfum. Mas não se esqueça, é outro perfume em comparação ao Fahrenheit tradicional, lançado em 88, tá bom? Gente, o desempenho disso aqui é maravilhoso, é muito satisfatório, tá? A fixação mais de 9 horas na pele, uma projeção de umas 2 horas, assim, de forma intensa. É uma fragrância que deixa rastro, que tem esse poder de tomar conta do ambiente, tá? Ele é forte. Muito diferente também do Fahrenheit nas versões atuais, tá? Gente, o desempenho disso aqui tá muito comprometido. É um perfume que fixa pouco, que aparece pouco, porque foi muito reformulado. Diferente do Fahrenheit Le Parfum, que ainda continua bem forte, tá bom? A não ser que você ache uma versão vintage do tradicional, do clássico, lançado em 88. E aí, pode ser que o desempenho seja bem maior. Mas aqui, muito bom, vale a pena conhecer. Só tem um porém de tudo isso que eu tô falando pra vocês, tá, gente? Verdade seja dita, não são fragrâncias muito elogiadas. Porque ele tem, os dois, tem esse ar de exclusividade. Eles têm diferencial e tudo aquilo que é muito diferente pode assustar um pouco, entende? Então, não são perfumes que eu vou falar pra você, nossa, eu sou sempre muito elogiado. Não, muito pelo contrário. Nunca recebi nenhum elogio, tá? Mas eu gosto, é aquele tipo de fragrância que, poxa, eu gosto, eu me identifico, é a minha personalidade, eu vou usar, entendeu? A Isabela, minha esposa, por exemplo, ela não gosta dos dois. O Fahrenheit tradicional é porque a gente passou por um momento muito difícil na nossa vida, talvez o mais difícil, e eu usava muito esse perfume. Então, ela sente o cheiro, ela já é transportada pra essa lembrança que ela não gosta de lembrar. Então, eu entendo ela. Agora, esse aqui, mesmo tendo chegado há pouco tempo na minha coleção, ela continua não gostando, tá? Eu usei ele ontem, inclusive, ela falou, amor, você tá usando o Fahrenheit de novo? Mas eu gosto, gente, eu gosto. E eu não vou desfazer dele tão cedo, porque realmente eu gosto de usar, me sinto bem, e é muito gostoso, tá? Espero que eu tenha te ajudado. Até o próximo vídeo, um beijo no coração. Valeu e fui. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.